Transformando uma manga godê em uma manga básica. É possível? Eu recebo frequentemente esse tipo de pergunta. Sim, é possível, porém, a manga vai ficar com o fio enviesado. Eu vou explicar a vocês primeiro em um pedacinho de tecido e depois nós vamos para a prática. O tecido, ele tem um fio na horizontal e na diagonal. Como assim, Dai? Se você pegar um pedaço de tecido, pode ser ele qual for, e você puxar um fio dele, ele se dá que vai sair, ó. Tá vendo? Todo certinho. Viu que ele ficou com a falha, com a falha aqui. Da mesma forma, se eu puxar ele nesse outro sentido, ele também vai sair o fio retinho. Olha só como ele ficou com a falha. Ele ficou com a falha aqui e ficou com a falha aqui. Quando você corta o godê, você dobra o tecido dessa forma, certo? Tem várias formas de dobrar para ficar godê, né? Mas vamos para a mais básica. Então, eu corto aqui essa manga, o godê dela, e eu deixo o fio do tecido desta manga enviesado, que fica com um pouco de elasticidade. Então, ó, um exemplo bem básico aqui para vocês. Ela fica assim, ó, com um pouco de elasticidade. E se eu puxar esse fio dessa manga... Deixa eu pegar aqui o alfinete para puxar o fio para vocês verem. Olha como ele sai. Ele sai deitado. Então, o fio fica assim na blusa, né? Quando você corta ela enviesada, ele nem fica em pé e nem fica deitado. Ele fica assim, nesse sentido, que o enviesado deixa com um pouco de elasticidade. Ah, mas é possível transformar uma manga godê em uma manga normal? Deixa aí nos comentários se vocês já sabiam se essa aula está sendo bastante válida para vocês e se vocês já fizeram isso. Sim, é possível, como eu falei. Vou mostrar agora, na prática, como é que a gente faz. Interrompendo o vídeo para dar um recado bem importante. Nosso canal está completando oito anos e resolvemos presentear vocês. Nosso propósito é ajudar o máximo de costureiras a se tornarem referência em consertos de roupa e a valorizar cada dia mais essa profissão de consertos e ajustes que é tão desvalorizada. Para isso, iremos disponibilizar para vocês o nosso curso completo de consertos de roupa a preço de custo. Para ser mais clara, é o maior desconto da história do nosso treinamento. Então, clica no primeiro link da descrição, entra no nosso grupo VIP e aguarda a data dessa mega oferta. Chegou a sua hora! Como eu expliquei para vocês, eu peguei aqui um tecido e eu estou fabricando uma blusa e eu vou cortar uma manga godê. Então, eu pego aqui, ó. Aqui está a auréola do tecido e aqui está o corte, né? Quando corta para vender o tecido. E aí, eu deixei o fio, ó, enviesado. Eu vou cortar uma manga godê. Tem mangas godê de vários tamanhos, tá, gente? Só que para não estragar o tecido, eu vou cortar uma pequenininha, mas vou cortar ela godê. O que é que eu faço? Eu peguei uma manga aqui como base. Então, eu vou cortar ela aqui, ó. Coloco aqui a cabecinha da manga, né? O iniciozinho da manga. Vou cortar ela assim. E aí, eu corto ela maior, né? Para ela ficar com o enviesado bem aberto. E ó... E vou arredondando aqui. Tipo, a gente faz com saia godê. A diferença é que é na manga, né? E aí, ela ficou assim. Sim, aí eu vou dar aqui a queda, né? A queda do ombro, a queda da manga. A diferençazinha que ela sempre tem. Pronto. E às vezes as pessoas cortam ela bem mais aberta, mas o que eu quero mostrar para vocês é que ela fica com fio assim, tá vendo? Dessa forma. E aí, eu quero transformar essa manga, que é godê, em uma manga normal. Simples, simples, simples. Você vai remover a manga da blusa, vai tirar ela da blusa, vai pegar... Porque você, para transformar a manga godê em uma normal, você precisa ter uma base, precisa ter uma manga normal para utilizar como molde. Então, como eu já tenho a minha aqui, que foi a que eu utilizei para cortar a godê, a única diferença é que eu vou deixar ela agora exatamente na medida de uma manga normal, certo? E vou cortar uma manga normal com a godê. Então, eu tenho aqui a manga godê, que ela é bem aberta, ela está com fio assim, ó, enviesado. Veja aqui que ela estica para todos os sentidos, mas isso não impede de eu cortar em uma manguinha normal. Então, eu vou posicionar ela, vamos supor que eu removi da minha roupa, né? Do meu vestido, da minha blusa, seja lá qual for. E eu vou cortar ela pela manga que eu tenho de base, porque você precisa ter uma base. E vou cortar ela aqui na medidinha. Vou cortar aqui, ó, o tamanhozinho dela. Vou cortar aqui a medidinha dela. Cortei de uma manga godê para uma normal. Essa manga, ela não pode ser muito justa, tá? Ela tem que ser um pouquinho folgadinha. Pronto, feito isso, eu só vou simplesmente fechar ela aqui e dar o abanhado. Que pode ser barra de lenço, ou pode ser a barra normal. Tá aqui a minha manga normal, posso prender ela na minha blusa. O ideal é que você passe uma reta aqui na circunferência para poder prender ela na sua blusa. Mas dá para fazer perfeitamente. A diferença é que ela vai ficar com esse fio enviesado. Mas dá tranquilamente para fazer. E aí, vocês... Ah, daí eu não tenho uma manga de nenhuma. Pega uma blusa sua que você possa tirar esse molde para colocar em cima e fazer. O que não dá é ao contrário. De uma manga normal fazer uma enviesada, né, gente? Mas isso é bem óbvio. Espero que tenha sido bem esclarecedor esse vídeo para vocês. E um beijo, até o próximo vídeo.